A TV Sorocaba SBT exibe uma rodada de participações com os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Formato, regras e o sorteio para definir a ordem de entrevistas foram aprovados por todos os representantes dos candidatos durante uma reunião com a presença de todos. A cidade conta com 13 candidatos. Cada dia tem um aqui e cada um tem um minuto e meio para responder a uma única pergunta sobre a retomada do desenvolvimento econômico da cidade após a pandemia de coronavírus em caso de eleito. Pela ordem de sorteio, participa hoje a candidata Daniela, aparecendo aqui, do Partido dos Trabalhadores, que concorre com chapa pura, ou seja, sem coligações. Candidata Daniela, seja bem-vinda. A sua resposta, por favor. Bom, cumprimentar a todos que estão nos assistindo, agradecer ao SBT pelo convite. 2021 será um ano fundamental de reconstrução para a cidade de Jundiaí. E por isso, nós vamos priorizar quatro áreas de atuação. A primeira é garantir trabalho e renda. Vamos fortalecer a economia na cidade, criando a moeda social nos bairros, as frentes de trabalho da prefeitura, um app municipal de entrega e transporte, restaurantes populares e hortas comunitárias. A segunda, nós vamos implantar a Catraca Livre, que é um sistema com transporte público gratuito, de qualidade para todas as pessoas, aumento da frota, renovação da frota, ônibus ecológico, Wi-Fi, ar-condicionado e faixas exclusivas. O terceiro é a saúde a toda hora, onde a gente vai priorizar a saúde preventiva, resolver a demora nas consultas e exames, implantar o pontuário eletrônico e a questão do atendimento com psicológicos e psiquiatras ao alcance de todas as pessoas. E no quarto, a Educação Sem Fronteiras, onde vamos oferecer vagas de creche para todas as crianças com escola integral, espanhol e inglês, intercâmbio online com estudantes de todo o mundo, ciência, tecnologia e formação humanizada. Com trabalho em renda, Catraca Livre, saúde toda hora e Educação Sem Fronteiras, a gente vai vencer esse momento de grande dificuldade pelo qual passa o nosso país e a nossa cidade, de Jundiaí. Meu nome é Daniela e o meu número é 13. E aí Vamos lá.